E você tá sabendo, né? Faltam apenas 4 dias para o desligamento do sinal analógico na região. E você sabe qual a diferença entre os sinais analógico e digital? Qual é o mais vantajoso e por quê? A repórter Priscila Andrade explica pra gente. A tecnologia caminha a passos largos. Praticamente todos os dias um aparelho novo é lançado. E a TV não é diferente, até porque ela faz parte do dia a dia do brasileiro. É, e por um bom tempo o sistema de transmissão foi o analógico, que era o mais simples. O grande problema é que raramente ele funcionava com uma boa qualidade. É verdade, até porque você tá toda chiada aí, né? É, e não adianta dar tapa não, porque não melhora. Sinal analógico é assim mesmo. Mas se bem, vai, que durou bastante tempo, todo mundo usava sinal analógico... Ei, não, não desliga, peraí! Tá bom, nem adianta ficar conversando porque logo, logo esse sinal sai do ar. Dia 28 de novembro, o sinal analógico será desligado. O que significa que os televisores, sem conversores digitais, não poderão sintonizar os canais abertos. Mas afinal, qual a diferença entre o sinal digital e o sinal analógico? Pelas ruas, o povo até tenta explicar. A digital é a legítima? Não, então antes se quer, né? O aparelho. O sinal digital é o que tá atualmente agora. O analógico é o que vai sair já por esses dias. Você vê falar, né? Melhora toda a transmissão, essas coisas assim. Mas ainda não vi nenhum rumo ainda assim pra mim olhar e ver a diferença certinho. Tem quem já saiba, pelo menos, as vantagens do sinal digital. Nunca mais ter que colocar palha de aço na antena ou bater na TV pra melhorar a imagem. Ela fecha, ela abre, de vez em quando ela tá fechada, de vez em quando ela abre sozinha. De vez em quando você precisava dar aquela batidinha na TV pra ver se parava de chiar? Sim, com certeza. O que muda principalmente é a qualidade. No sinal analógico você tem aquele velho chuvisco e no digital não, além das diversas vantagens. Você sai de 525 linhas pra 1080 e o principal de tudo é a geração. Desde o momento que você gera, inclusive essa própria imagem que você tá gerando, até a sua chegada no telespectador, por exemplo, você tem a mesma definição de imagem. Isso não acontecia no sistema analógico, porque no sistema analógico, desde a sua geração, até a chegada desse sinal, entre aspas, na casa do telespectador, você sofria vários interpéries, por exemplo, como condição climática, interferência de eletrodoméstico, etc. O próprio nível de sinal, às vezes, sofre uma queda, ele gera um ruído. E o digital não, além de ser mais sensível pra recepção, tem muito mais qualidade, né? Isso significa que o sinal digital proporciona imagens seis vezes melhor do que o da TV comum. E o melhor, sem precisar pagar para ter uma imagem de qualidade. É uma tendência, é o que as TVs da Capo estão fazendo, eles estão migrando pro sinal de melhor qualidade. Porque hoje a TV aberta, por exemplo, além de estar fornecendo o sinal de graça, né? De uma qualidade 100%, da sua geração, até na casa do telespectador, 100%. Ah, mas e quem tem em casa a televisão antiga, quadradinha, tem problema? Pode usar, por uma única situação que você vai ter que adquirir um acessório, né? Que nós chamamos de setup box, que na realidade é um conversor de digital para analógico. Ele recebe o sinal do ar, o digital, e converte em audio e vídeo. E esse audio e vídeo você entra no televisor, ou tem algumas situações, você pode entrar na entrada de HDMI, para aqueles televisores que não tem um conversor interno ainda, você poderia estar usando esse recurso. Falta muito pouco para que a região do interior paulista seja 100% digital. Dia 28 de novembro, o sinal analógico sai do ar. E você sabe que já tem gente de olho na TV do futuro? Acredito que o futuro não tão distante, nós vamos migrar para o 4K, né? O que seria? O que seria é uma... muito próximo da capacidade do que o seu olho humano pode chegar a uma definição de imagem. Hoje no mundo, né, um dos países mais adiantados em relação a essa transição do HD para o 4K, é a própria Coreia do Sul. Até em função de um fornecedor de TV, que domina o mercado interno, né? E eles hoje, em 2021, já vão desligar o HD, para você ter uma ideia. Já tem essa programação para desligar o HD na Coreia do Sul. A mudança já chegou. Agora é questão de tempo para que as imagens e sons de tirar o fôlego cheguem na sua casa. Por isso, tem que se preparar para receber o sinal digital. Ou então, entra para a turma do seu Nelson. O senhor tem televisão na sua casa? Não, não tenho. Nenhuma televisão? Nenhum tipo de televisão o senhor tem? Não tem televisão e não tem rádio também. Por quê? Eu uso muito pouco. Por que não? Não tem TV? Sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa muito criativa. Eu acho que eu uso a minha mente para, assim, desgustar o que eu crio. Eu fico repensando o que eu crio. Mas que é bom uma imagem com qualidade, um som melhor ainda. É, né? Muito bom. Eu acho que é muito bom. Obrigada.